E aí, beleza galera? Aqui é o Kaze, bora que bora pra mais um vídeo aqui no canal, galera. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Galera, é o seguinte, como tá no título do vídeo, não dá pra fingir, né? Eu estou realmente preocupado. Eu estou preocupado por quê? Porque esse é o momento desde quando eu recebi o gank do Japa lá atrás. Então, esse é o momento mais complicado das lives, porque eu estou sendo impedido por circunstâncias da vida, né? Eu estou sendo impedido de fazer lives mais longas. Eu estou impedido de fazer lives, na verdade, como eu fazia no formato que eu fazia, né? Porque eu fazia aí duas horas e meia, três horas de live. E, infelizmente, isso não está podendo mais acontecer. A longo prazo, isso é uma coisa que me traz uma dor de cabeça enorme. Por quê? Porque são menos pessoas, naturalmente, passando a live, já passando na live, porque a live é mais curta. Então, o meu alcance diminui drasticamente, pela metade, só por isso. Mas, não bastando isso, ainda tem a questão do horário da live, porque o horário da live hoje, eu faço uma hora e meia de live, que é a hora do meu horário de janta no trabalho. Então, isso também diminui consideravelmente o meu alcance, né? Pelo horário, porque o meu público era o público mais da madrugada. Era onde também eu tinha menos pessoas para competir, entre aspas. Não é que eu esteja na altura dos outros, mas os meus inscritos, aqueles que são meus inscritos, acabam que tem outras opções infinitamente melhores para poder assistir, então isso também me derruba bastante. Isso é natural, não é errado, só estou constatando o fato mesmo. Só constatando o fato. Então, aliado a tudo isso ainda, atrelado a tudo isso ainda, tem o problema da minha skill como jogador, porque eu estou jogando muito menos, muito menos. Tipo, eu jogo uma hora e meia por dia de COD, então eu estou bem mais lento, minha velocidade de raciocínio está bem menor também. E, galera, eu gostaria que fosse diferente, mas essa é a minha nova realidade, pela realidade, pelo menos por enquanto, eu tenho que me adequar a ela, né? Infelizmente. Um inscrito do canal também disse em live para eu fazer vídeos, trazer mais vídeos, né? Trazer conteúdo em vídeo. Só que eu sei que o alcance é muito pequeno, meu alcance é ínfimo em vídeo, de visualização, como se comparado a uma live. Então, isso é bem complicado, né? Uma live que bateria aí 40 visualizações, 50 visualizações, um vídeo aleatório meu bate 20, 25. Então, é metade do alcance que eu tenho. Então, isso também me complica, me atrapalha bastante, galera. Infelizmente. Mas, é o que temos para hoje, por enquanto, pelo menos. Então, eu quero contar com o apoio de vocês. Dentro do que é possível, né? Hoje mesmo eu vi um inscrito compartilhando no status do WhatsApp dele, né? Uma live para o canal. Então, galera. Vocês não sabem o quanto isso é importante. Só está ajudando, né? Quem faz isso. Quem puder fazer isso. Está ajudando a manter o canal vivo. De alguma forma. Pelo menos mais orgânico, de alguma forma. É muito importante, galera. É muito importante para o canal não parar de ver. Essa é a verdade. Não estou fazendo chantagem, não estou ameaçando. É só porque, realmente, quanto mais o canal cai, fica mais difícil trazer conteúdo e mais difícil de levantar o canal depois. Essa que é a verdade, né? Bom, enfim. Agradeço a todos. A todos, inclusive, aqueles que são inscritos fieis em todas as lives. Eu abro a live, já tem gente lá. Eles sabem quem são. Eu sei quem são. Eu quero agradecer de coração a vocês. De verdade mesmo. Bom, é isso por hoje. Deixa seu likezinho. Comenta no vídeo para o YouTube encarar como um vídeo relevante. Um forte abraço a todos. E fiquem bem.